E aí pessoal, beleza? Aqui foi o meu Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0. Vamos tentar novamente, mais uma vez ou outra vez, fazer uma série do nosso Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Vou tentar jogar pelo menos a primeira partidinha, onde eu pego um deck interessante e vou fazendo de 1 em 1 para a gente poder evoluir junto, certo? Não esqueça de deixar o likezinho do vídeo. Muito importante, quem puder daquela força e bora! Lembrando, o primeiro que a gente vai fazer é colocar o nosso nome de sempre, nosso nome padrão, que é o Retro, que é o nome do nosso personagem. 90% dos jogos é Retro, se não é Retro é alguma coisa parecida. A gente identificar o canal com o personagem. Retro é o seu nome? Yes! Agora que a gente consiga pegar algum deck interessante. Vamos esperar dar aquela ceninha de abertura e tudo mais. Piriri e pararó! Lembrando que a gente tem que, para fazer o save correto, a gente tem que chegar na lojinha de cartas. Então até lá, vamos tentar render o suficiente, deixar as historinhas desenrolar. Tô esperando esse cara terminar de ler. O cara tá devagado na leitura. Bora! Esse aqui é o principal vilão da história, né? Vamos ver, tá lendo. Ó, 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 ó! Como ele é maligno! Esse cara é muito maligno! Bora! Terminou de rir? Não, derriu mais um pouquinho. Agora sim! Agora vamos começar a querer a nossa jogatina. Vamos passar um pulo temporal, um salto temporal. A gente vai aparecer como já o faraó, que é aquele que possui o corpo do Yugi. Aí, esse aí é o Simon não sei o que. Tá, eu saí. Depois eu vou tentar, vou ver se eu fiz a coisa certa para poder enfrentar ele. Primeiro eu vou aqui no Dual Ground. Vou enfrentar essa gentalha aqui. Tomara que eu cate algum deck interessante. Na volta do Dual. Dual. Vamos enfrentar a Tia. Tomara que eu tenha alguma coisa que preste. Ó, temos um dragão. Já melhorou se tivesse uma carta elétrica, seria perfeito. Não temos ainda. Mas quem sabe uma hora dessa gente brota. Tendo um dragão já começa a ter deck. Já consigo fazer um dragão planta, dragão pedra, dragão elétrico, dragão metal, dragão zumbi. O problema é quando eu não tenho nada aqui. Essas cartas assim ó. Essa carta de água, serpente, esses monstros. É uma porcaria. Então eu já vou descartar. Essa fada também que é a grande imundícia. Mas eu vou deixar esse diabão aqui na mão. Porque carta de mil até geralmente não tem. Deixar ele em modo de ataque. Como era isso? Vamos ganhar dela já em seguida. Porque uma cartinha de mil já me ajuda a me impor em cima dela. Ó, beleza. Agora sim ó. Com essa carta aqui ó. Que é um... Uma carta de zumbi lá. De morto vivo. Mas com essa de besta. Como ele tem o elemento fogo. Eu consigo fazer o Flames Herberus. Flames Herberus 2100. É ataque interessante. Ele é de fogo né. Aqui eles trabalham com sistema de estrelas e tudo mais. Tipo uma estrela tem vantagem sobre outra. Então você sempre tem a opção de escolher uma ou outra. Então as vezes uma carta tua tem a estrela desfavorável contra uma. Mas tu sabe a estrela dele que pode trocar a estrela e assim por diante. Então as vezes tu tem um pokémon. As vezes você tem um monstro mais fraco. Mas consegue ainda desenvolver porque tem a estrela para te favorecer. Eu vou descartar essas cartinhas. A carta de seto, água, serpentes e tudo mais. Mas é só imundícia. É só para encher deck de início de jogativo. Mas temos um dragão. Então isso já nos ajuda. Show. Vamos finalizar aqui a Tia. Para poder aos pouquinhos ir ganhando a do pessoal. Certo? Vamos tentar fazer um a um. Carta de água, carta de água, carta de água. Não presta para nada. Eu vou só largar no campo. Para descargo de consciência. Para poder vir alguma cartinha que preste. Acho que nessa aqui eu já finalizo. Os Plane Cerberus é uma combinação interessante. Eu acredito que essa. A Mystical Sand. Que é a carta feminina. E pedra. E o dragão planta. É as cartas que eu consigo fazer mais forte. Enquanto eu não tiver uma carta elétrica. Quando eu tiver uma carta elétrica. Daí eu consigo fazer uma carta de 2800. Que é aquele Twinlight Thunder Dragon. Aquele lá sim é bom. Certo pessoal. Ah mas. Já acabou a fama que a gente tem 5 minutos. Não. Calma. Vamos fazer mais uma partidinha. Vamos falar com mais alguém. Vou falar agora com esse veinho. Tem o veinho. Tem. Não. Tem o tio do bigode. Esse aqui o tio do bigode. Tem a veinha. E tem o Gunisão. É o pessoal que eu consigo enfrentar aqui. Depois eu vou enfrentar aquele. O Joey. Que é o Jono. Dessa realidade. Dessa linha temporal. Temos o Seto. Temos o Kaiba. Temos um monte de gente. Para enfrentar. Eu aqui agora. Eu quero só me livrar. Dessa gente. Eu estou com bug. Planta. Espada. Eu consigo fazer o Bean Soldier. Bean Soldier é um soldado de feijão. Literalmente. Tem uma espadinha bacana. Dessa linha. Um mil e quatrocentos. Já da para dar um. Me impor. Estilo do bigode. Ele é fraco. O primeiro grande. Desafio que a gente tem aqui é o Seto. Ou é o Kaiba. Eu não lembro. Qualquer qual. Que ele tem o. Ladin. Ladin. O gênio da lampa daquele. Que tem mil e oitocentos de ataque. De resto, se eu conseguir chegar, botar a banca ali com o Flame Cerberus ou uma carta de 2 mil, já ganho de qualquer um aqui. O ruim é que às vezes no início é difícil vir a carta boa. Ó, floresta. Floresta é pra... Eu vou largar a florestinha. Faz tempo que eu não uso esses recursos e tudo mais. Eu não lembro se o meu ganha alguma força. Ganha 500. Aumenta em 500 o ataque dele. As cartas de campo são interessantes também pra usar. Tem carta de campo que afeta mais de um tipo de monstro e tudo mais. Ó, vamos ver. 300, que bom. 900 de dano só pelo desafor de ter tentado me atacar. Ó, esse aqui é monstro, ó. Esse aqui é monstro normal. É monstro das trevas. Ele é meio bizarro, né? Mas é monstro das trevas. Monstro normal. Um cara que aqui mais 900 na cara dele e partir com o meu Bean Soldier pra cima dele. Show! Lembrando, pessoal, quem puder deixar o likezinho do vídeo, eu agradeço. Muito importante, nem aquela força. A gente tinha uma série aqui já em andamento do Yu-Gi-Oh! Mas entre formatadas e desanimadas, a gente acabou não fazendo mais. Então, só temos a Killer Needle, que é uma forma, uma pré-forma da abelha rainha. Aquela que tem a abelha de 1.400... não, de 1.200, tem a abelha de 2.500, tem a de 3.500. Não falta é abelha aqui, né? Mas é uma carta delícia, é a B-Drill do Yu-Gi-Oh! Vamos zerar a vida desse cara aqui rapidinho. Ó, isso aqui é a carta que a gente ganha, não sei pra quê. Aquele branco de neve também é uma imundícia. Mas esse aqui não tem fundamento. Ganhar uma carta dessa aqui é até um desaforo. Killer Needle. O desenho da abelha é bonito, pelo menos. Vamos lá, Bean Soldier. Lembrando que, ó, a melhor maneira de ganhar a carta boa no Yu-Gi-Oh! É pra tu fazer o adversário ficar sem carta. Mas pra isso, tu precisa ter um deck interessante se tu largui uma carta virada pra baixo e deixa ele fazer uma fusão, só que ganhar a tua carta virada pra baixo tem que ser mais forte que a fusão dele. Esse gurizinho aqui, ele já é mais complicadinho. O Milos Radiante que eu ganhei, se eu não me engano, é um monstro normal, né? Esse monstro normal me interessa. Cara, eu vou tirar esse Man Etern, não sei o quê, porque é porcaria. Esse Milos Radiante, ele é bom. Ele junta com o Fada, faz a Necogal, junta com o Carta de Fogo, faz o Flamme Cerberus. O Garvas, se for algum monstro alado. Aqui, ó. E esse aqui, ele é fogo e o... A Obesa Marmota, a Obesa, Flamme Cerberus. Aqui, ó. Aqui eu já garanto, já me garanto. Não me ganha mais. A menos aquela aqui lá, um Black Hole. Ou um High Jack. Uma coisa... O High Jack é a Carta de Rai, então, pessoal. Bom, eu vou largar essa aqui. Virada pra cima, só pra ver se ele vai me atacar. Não quero perder ponto de vida. É só um Chamarisco. Olha ali, ó. 1.300 de defesa. Não é uma carta fraca, né? Se eu catasse ela no meu deck, eu já botava. 1.300 como primeira defesa, assim, ajuda. Olha aí. Carta de 1.100. Segurizinho não é bom. A velhinha, a próxima, é mais fraca que ele. Ó, o Milos Radiante é esse aqui, ó. Vamos fazer um Flower Wolf. Eu não... Esse equipamento... Ah, não. Esse aqui é só pra... Pra monstros alados. Aí, Flower Wolf. Já me ajuda bastante, ó. 1.800 de ataque. O outro tem 2.100. Dá pra fazer um estrago. Bacaninha. Agora é só deixar. Só vem. Vem tranquilo. Vamos eliminando aqui a concorrência. Vamos passar a primeira parte mais rápido, né? Pra gente poder... Chegar. Ó, aqui. Essa aqui é a... Dá pra fazer a Necogal. Deixa eu ver. Só ver se vai dar certo. Se eu não vou perder aqui minha fusão. Aí, Necogal. Eu ganhei só mais 100, mas aí eu posso botar... Porque ela tem as linhas lá. 2.400. Essa é uma das fusões mais fortes que eu consigo fazer. Porque eu tenho equipamento. Se eu usar a carta da floresta, ela fica mais forte ainda. Se eu não me engano, um dos monstros alados que eu tenho. É só o Garvas, que tem 2.000. Eu consigo fazer mais forte. Mas eu não sei se eu tenho um bicho alado pra fazer o Garvas. Precisa de asinhas. Ó, esse pato louco aqui é interessante, ó. Era pra ele poder fazer a fusão com o Flamiceurus. Já que a gente tá no início... Vamos fazer o teste. Ah, não. Ele era pra poder fazer a fusão pra virar 2.300. Não, deu certo. Já sabemos. No inimigo mais forte, a gente não vai conseguir fazer. Agora vamos... Tomara que ele mate esse meu pato louco aí. Desperdiçando o Flamiceurus. Mas foi por um bom motivo. Estamos em fase de experiência, rapaz. Ciência é assim. Ó, que bicho é esse aqui? Fada. Cara, esse bicho aqui eu não conheci. Eu vou mandar a Killer Needle. Pra cima dele. Tá aí. Inseto contra inseto. Só mais a mil. Aí, show de bola. 2.500. Ah, faltou 150 de vida. Tá. Na próxima rodada a gente já finaliza. Vamos deixar o gurizinho pensar no que ele fez. E vamos passar o rodo no pessoal aqui do Duel Grounds. Aqui ó. Mil. Rei e Tempest... Como é que é Tempestude? Cara, eu nunca tinha visto essa carta. Eu realmente não me lembro que eu tinha visto ela. Então vamos botar ela pra finalizar. Um casalzinho, né? O sol e o vento. Com cara de safado. Show. Mais uma vitória. Hanewa. Hanewa não me lembro. Eu acho que é uma carta de espada. Vamos lá. Vamos zerar essa velinha aqui. Pra gente poder sair do Duel Grounds. E eu vou falar com o Simon. Não sei das quantas. Minha carta de pedra. Ah, perfeito. Eu gosto dessa cartinha aqui. Vou tirar o ameba. Porque aqui eu posso fazer um dragão pedra também. A Mystical Sand. Cartas de pedra são interessantes no início do jogo. Pessoal, não esqueçam. Por favor, por favor. Se inscrevam no canal. Muito importante ficar impedindo aquela força. Agora sim. Temos... Carta. Essa aqui é metal. Eu tenho uma fadinha interessante aqui. Mas eu quero fazer o meu Flames Cerebrus. Pra me garantir. O Flames Cerebrus. Ele é muito importante. Muito interessante no início do jogo. Depois ele acaba ficando em desuso. Porque muitas cartas dão 2100. E é muito fraco. Espada e fada. Eu não quero gastar. Não. Eu vou gastar só pra ver. Aqui. Eu vou botar fada. Eu não me lembro se ela vira o... E Red Guardião Celta. Não. Eu acho que ela é... Meio Darkness. Então não funciona. Me lasquei. Tá bom. Essa carta... Ih, vai me tirar dano. Não faz mal. Brota pra cima. Vem pra cima. Vem tranquilo. A gente finaliza ele. Vai perder um pouquinho de estrelas. Mas pelo menos assim eu consigo fazer rodar e fazer meus testes. Dragão Zumbi. Eu quero essa carta pra mim. Dragão Zumbi é interessante. Agora tem só. Mundiça. Mundiça. E Mundiça. Cara, eu vou deixar esse aqui por último. Porque ele tem 600 de defesa. Nada com nada. Mundiça. Valeu. Tchau, Dragão Zumbi. Essa carta é muito boa. Porque se eu juntar direto com o elétrico. Eu já ver um dragão de 2800. Esse dragão de 2800. Pra quem não tem uma carta... Meteorbe Dragon. Uma carta extremamente forte nisso. Ele é uma função muito interessante. Faça essa função. Dragão. Daí vocês botam o dragão metal. Dragão planta. Dragão ou pedra. E o elétrico pra finalizar. Daí vocês estão grandes. Vamos ver como é que é esse bicho aqui. 800. Vamos fazer o Metal Soldier. Metal Soldier. Ele é espada e robô. 1500. Beleza. Vamos relembrando as fusões aos poucos. Eu também não sou 100% perdido no jogo. Já zerei acho que umas 3 vezes. Mas é que é demorado. Isso aqui é pra quando tu não é casado. Quando tu tem tempo. Quando tu tem vida. Porque daí tu joga, 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 joga. Tem que fazer um deck muito forte. Muito interessante. Pra dar certo. Senão tu só joga à toa. E tem que jogar com as pessoas certas. Com os adversários certos. Da maneira certa. Tem o primeiro mago do campo de grama. Que te dá muita carta boa. Ele te dá o Gaio, Cavaleiro Feroz. O Mago Negro. O Meteorbe Dragon. Que é o dragão de 3500. Então assim ó. Tem gente que dá carta boa. Tem gente que dá carta ruim. Tem gente que só acha que é bom. E o ideal é sempre fazer com eles gastarem as cartas deles. Eles vão dar uma saídinha. Eu vou encontrar o Jono. Agora aqui. Só pra dar aquela cutscene dele. E o Seto. Ou o Kaiba. Eu acho que é o Seto. Acho que o do tempo antigo é o Seto. E o tempo presente é o Kaiba. Aqui eles vão conversando. Piriri. Pararau. Eu acho que devia ter saído antes. Pra enfrentar o Simon. Porque assim o perigo é ficar sem enfrentar aquele azulzinho. É, tá bom. Vamos vendo aqui até onde eu vou. Realmente eu não lembro de todos os caminhos. Agora no Duel Grounds. Eu não vou. Eu vou sair né. Do Duel Grounds. Eu vou tentar não enfrentar o Jono. Pra enfrentar o Simon não sei o que. E depois poder enfrentar o Jono e o Seto. São os dois mais complicadinhos. O Jono na verdade. Ele não é complicado agora de início. Mas como ele não me dá cartas boas né. Vamos ver se eu volto pro mapa. Aqui eu vou. Eu vou entrar no Farol Palace. Que eu quero enfrentar o Simon não sei o que. Aí retornou. Play cards. Against me. You lose. Vamos duelar com o Simon. Eu gosto de duelar com ele. Porque daí eu tenho a lista completa depois. Tem todos. Todo mundo que eu posso enfrentar. Ó o Holograph é uma carta de robô interessante. Não. Killer Needle ainda me ajuda. Tirar o Ameba né. Ameba o próprio nome diz. A utilidade do Ameba. Vamos zerando esse pessoalzinho aqui ó. Que é o pessoal mais fácil né. Pessoal de início do jogo que é o mais fácil. Cara essa. Essa sucubus não sei o que. Não. É a Wishmar não sei o que. Ela era pra ser boa. Mas eu vou. Eu vou despachar ela aqui. Porque ela não. Ela é complicada de fusão. É uma carta de fêmea né. De feminina. Mas ela. Ela é difícil de fusão. Ó. Tá se defendendo. Beleza. Temos aqui. Flamserber. 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 Vamos lá. Primeira carta boa que a gente tem. Não lembro qual é a estrela que ele botou. Então vamos lá. Ah. Beleza. Mystical Labyrinth. Cara eu vou botar essa aqui pra atacar. Só pra ver se ele vai me atacar de novo. Wishmar Renly. Cartas femininas. Geralmente são mais fáceis de fusão. Geralmente né. Nem tudo se aplica. Ó. O Kangemusha. O Kangemusha. Ele é uma carta do tipo fogo também. Não é só espada. Então se brotar mais um animalzinho. Você pode fazer mais um Flamserber. Vamos sair. Dragão pedra. O dragão pedra. Ele tem mais defesa do que ataque. Então é uma carta recomendada pra proteção. Como eu tô atacando com um bichinho de 900. Ele não tá fazendo nada. Na próxima eu já vou caricar o poder total nele. Que eu já finalizo. Exceto é claro que ele mate a minha bichinha ali. Vamos ver. Tá. Já é isso. Caiu a tua casa. Vamos botar minha Killer Needle pra atacar. Eu gosto dessa carta aqui. Ela é bonita. O desenho dela. Ó. O Ancient Heart. Uma carta que parece ser inútil. Mas pra fusão ela é muito boa. Ela é compatível com praticamente tudo. E tem as cartas que são parecidas com lâmpadas mágicas. Que ele spawna o Ischione. O Ischione. Alguma coisa assim que é um touro da lâmpada lá. Tomosaurus. Tomosaurus. Acho que é uma carta de dinossauro. Dinossauro junto com o robô. E vira o robô de metal. Literalmente. Certo. Vamos pro card shop. Vamos fazer aquela save esperto. Hello there. Vamos fazer o nosso save. Pelo amor de Deus. Tem um monte de gente que nos salvei. Beleza. Estamos salvos. E finalizamos nossa primeira jogatina de Yu-Gi-Oh! For the Memories. Enfrentamos a Tia. Enfrentamos o tio do bigode. Enfrentamos o gurizinho. E enfrentamos o veinho. No próximo a gente vai enfrentar o Jono. Que é o Joey da tempo antigo. O Seto. E mais quem. Que a gente conseguir jogar a tempo. Certo? Por favor se inscreva no canal. Deia aquela força. Muito importante. Vamos ajudar o canal a crescer. Devagarinho a gente vai chegar nos minutos de 5 mil inscritos. Se tudo é certo. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.